A verdade vai aliviar o seu sofrimento. Olá meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para ajudar você. No conteúdo vou falar sobre a sensação de alívio, quando descobrimos que o ex-parceiro ou a ex-parceira trata-se de alguém narcisista. Mas antes de prosseguir, quero agradecer a sua presença no canal, a você que está chegando agora neste espaço de reflexão, peço que faça sua inscrição, deixe também o seu like, comente, compartilhe o conteúdo se você gostar. Achei bastante pertinente fazer este vídeo, baseado nos diversos relatos dos nossos internautas dizendo, passei vários meses, ou passei muitos anos sofrendo ao lado de uma pessoa ingrata, perversa e extremamente vingativa. Perdi todo esse tempo da minha vida sem saber que se tratava desse terrível transtorno. Por que não descobrir tudo isso antes? Na verdade, não existe nada pior que passar por momentos de dor, de extremo desprezo e injúrias sem merecer, e para piorar, não entender de onde vem tanta maldade assim, numa pessoa que um dia jurou amor, jurou carinho, com promessas de uma vida feliz e plena ao nosso lado. Tanto quanto os abusos sofridos, será a falta de entendimento sobre o que aconteceu conosco, a sensação de vazio que vai restar, que, muito vai nos incomodar, tirando de vez a nossa paz. O narcisista vai abandonar sua vítima deixando apenas interrogações e desemparo. Este estado de vazio criado na vítima, onde parece que ela voltou de um longo coma, vai levá-la a um extremo grau de angústia, abrindo na maioria das vezes um possível quadro de profunda depressão. Então, os relatos são praticamente os mesmos e a indignação também a mesma, para todos. Ou seja, acreditei e apostei numa vida amorosa com uma pessoa muito especial. Tive a certeza, em ter a convicção de ter encontrado a pessoa que tanto esperava, o grande amor da minha vida, mas me enganei diante de tanta decepção. Assim foi com você e assim será com todos, ou com todas as pessoas que se envolver com um narcisista sem saber. Obviamente que vamos nos envolver sem saber, pois ninguém vai escolher um narcisista para se relacionar estando ciente. Por isso saímos desesperados em busca de explicação, de uma colocação lógica sobre tudo que passamos. Durante a nossa vida não vamos estar isentos de passar por decepções e provar de momentos desagradáveis. Mas nada se compara àquilo que passamos com uma pessoa narcisista. Normalmente passamos por cima de inúmeros problemas, ou questionamentos do dia a dia, pois sabemos não valer a pena querer apurar tudo à nossa volta. Mas com os narcisistas esta questão será um tanto diferente. Os abusos, a forma de agir, as dúvidas que esta personalidade deixa nas pessoas, necessitam ser esclarecidas ou iremos à loucura. Não haverá paz, não teremos alívio enquanto não descobrimos tudo o que aconteceu conosco. Foi algo muito, estranho, muito forte e inacreditável para que fiquemos calados e achando normal. Às vezes ouvimos algumas pessoas próximas dizerem, deixa isso pra lá. Esquece tudo pois não vale a pena você se desgastar. Mas as vítimas de narcisistas não vão deixar isso pra lá jamais. Elas precisam entender essa passagem única ocorrida em suas vidas. A experiência vivida com alguém narcisista é algo muito forte, não tendo como ignorar e deixar cair no esquecimento. Procurar entender e saber da verdade trará alívio para nós e será isso que vamos fazer. A humilhação e o grau de desfeita foi tanto, que seria impossível partir de uma pessoa normal. Não tem como uma vítima de narcisismo se calar e achar que a vida é assim mesmo. Ou seja, que alguém faça tudo o que um narcisista faz, ficando por isso mesmo. Por isso repito, nada como saber o que de fato aconteceu. Porque você foi descartado ou foi descartada de uma forma tão ingrata. A relação tóxica já não tem como consertar. Os estragos já foram feitos pelo abusador e por nós suportados. Mas o conhecimento sobre quem era esse parceiro vai trazer todas as respostas para você, principalmente o alívio e conforto de espírito. Digo alívio, porque por vários momentos a vítima acabou sendo injusta consigo mesma, absorvendo culpas por não entender e não saber que com aquela pessoa, jamais ela teria razão. Graças à justiça divina, enquanto o narcisista possui a maldade e a perversidade, nós possuímos o que tem de melhor no mundo. A nossa inteligência, a perseverança em buscar respostas, o raciocínio lógico e a nossa fé em vencer. Algo muito rico que, ajudará a resgatar a nossa paz, trazendo alívio a nossa alma. Obrigado por assistir. Ainda há tempo de fazer a sua inscrição. Comente e deixe o seu like. Acione as notificações dos próximos conteúdos. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta. Tchau. 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 Tchau.